Bom, vamos lá, mais um vídeo, dessa vez cerimonial, finalizando a sequência Bandeira. Alguns assuntos importantes sobre bandeiras. O achiar a bandeira e achiar a bandeira meia-adriça só possuem uma única diferença. Quando você diz achiar a bandeira, você está rissando e deixando ela desfraudada no top do mastro, no top do pau da bandeira ou no penol da carangueja. Para quem não sabe o que é penol da carangueja, está aí, penol da carangueja. E o mastro principal, já adiantando, é o mastro de maior guinda, ou seja, o maior mastro se o navio tiver mais de um. Ou o mastro onde está içado a bandeira nacional. Quando você diz achiar a meia-adriça, significa que você achiou a bandeira completamente e depois trouxe a uma posição que corresponde a metade da altura do penol da carangueja, no mastro ou do pau da bandeira. Masto principal, aí eu já falei o que é mastro principal. É o mastro de ré, ou o mastro de maior guinda, maior guinda de maior tamanho, ou aquele em que está achiada a bandeira nacional. Para fins de colocação de bandeira, nós vamos considerar o lado direito, tendo por referência duas situações. A primeira situação é quanto ao mastro dotado de penol da carangueja. Se você tem o mastro dotado de penol da carangueja, o lado direito será aquele lado onde seria o lado de boreste. Se você não tem o penol da carangueja, então o lado direito vai ser exatamente aquele lado direito do observador, que deverá estar posicionado embaixo do mastro de costas para a formatura ou a plateia. Localização dos signos. Para facilitar a localização dos signos, as bandeiras são imaginadas divididas em dois segmentos de retas perpendiculares, aqueles que formam ângulos de 90 graus entre si, o que vai resultar em quatro quadriláteros, ou triângulos, superiores e inferiores, direitos e esquerdos, com a tralha indicando o lado esquerdo das bandeiras. Atenção, tralha é justamente aquela faixa branca que fica na borda da bandeira. Pano de bandeira. Bom, quanto pano, já adiantando, o que interessa saber é que um pano mede 0,45 por 0,60 centímetros. Se a minha bandeira tem um pano, ela mede 0,45 por 0,60 centímetros. Se ela tem dois panos, ela mede 0,90 centímetros por 1,20 centímetros. E se ela tem três panos, ela mede 1,35 por 1,80 centímetros. Alcance visual. Atenção, não vamos confundir alcance visual com distância de salva, nem com a distância de reconhecimento. O alcance visual de bandeira é a distância máxima em que as bandeiras podem ser distinguidas. Bom, e aqui vai terminando o assunto bandeiras. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.